Gravando Londrina dia 30 de agosto de 2011 Eu sou Charles Roldão aqui Londrina, como é que tá grande, bonito Cidade linda da peste Cidade bonita Tem dois paradas, eu vou filmar já pra botar lá no coisa aqui No Yutuba Fala aí, querido Eu não gosto de falar Eu não gosto de falar O Yutuba Yutuba Olha o meu Santana velho Vendendo aí ó Santana 85, 85 Não, 87 pô Santana 87, mas tá com pinão bom Pinão bom, roda boa também Aqui é o Charles Roldão Aquele ali é o Roberto Brussarowski Aquele ali é a Keylor E aí eu sou eu Eu que tô filmando aqui Eu sou eu Cara bonito aí ó Menino O YouTube O YouTube Corolla 2005, 2005 Olha o barulhão Estão fazendo aqui no fundo aí ó Chega a tremer tudo aqui ó Corolla 2005, 2005 Azul, metálico Segue É o top de linha né Olha ó Vamos filmar dentro do carro Carro bonito Carro bonito Segue Segue Janelas, luz, acabamentos Aqui ó E aí Ami Que Tô Com a lá Fala Fala aí, Charles. Fala aí, Charles. Fala alguma coisa? Fala aí. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Charles! Viva o Charles! Ele vai casar! Ele mora onde? Rio Grande ou Pelotas? Ele passa por Pelotas? Paga a valinha, Charles. Paga a valinha, Charles. De novo! E agora, o que você vai falar agora, Charles? Vai de novo! Mas não vai cuspir no bolo, não, viu? Já vai comer, caramba. Já vai comer, bolo. Feliz pegou fogo de novo. Fala, Charles. Paga de novo. Ainda bem que sou eu que estou de aniversário. Você que é aniversário antes? Onde é que você tem que falar no dia do teu aniversário? Um dia especial como esse. Apaga isso aqui. Pode pôr o dedinho, que a Nugada não permite agora. Estou cansado de... Viu? Pode pôr o dedinho agora aqui. E aí, Dimitro? O que você tem que falar no teu dia do aniversário? Quanto você está fazendo hoje? Vinte e cinco. Vinte e cinco anos? É. Nossa senhora. Não tem essa conta errada não, né? Não, não está errada não. Está certo? Papagava, deixa. Pode enfiar o dedão aí, ó. Puxar a vela aí. Parabéns, Charles. Obrigado. Valeu. Vou pegar com a mão esquerda aqui. Que eu estou filmando, viu? Só filmadão. Foto. Vamos filmar os dois juntos primeiro. Vamos lá. Filmar os dois juntos aqui primeiro. Mas já... Eu fiz aniversário antes? Hã? Vai lá lá cá. Tira dois do bolo aqui, ó. Do bolo? Não, estou tirando. Estou filmando ainda. Estou filmando ainda. Pronto. Charles e Keylor. Hoje é... 30 de agosto de 2011. Esse aniversário pode ter sido ótimo, Charles. Nós fizemos tudo aqui. E você furou... Nós arrumamos tudo aqui. Você furou com nós. Você foi... Nós fomos obrigados a comer aquela pizza de... Do que aquele? A pizza... A torta fria. A torta fria, quer dizer. Nós fomos obrigados a comer a torta fria sozinho. Sem você aqui hoje. Ainda bem que eu não vim. Estava invadindo a torta fria. Mas é de atum, não é de frango. Então tá bom. Cadê um negocinho de cortar aqui? Corta o bolo. Chega de foto. Chega de filmar. Quer foto agora? Chega de filmar? Então tá, vamos gravar.